E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, deixa o seu like aí se você ainda não for inscrito no nosso canal. Se inscreva certo, dê essa moral pra nós aí, fortalece o nosso trampo. E outra, deixa um comentário também. Você tá ligado que o seu comentário ajuda bastante o nosso trampo aí. Qual é, neguinho? O que tá acontecendo? Qual é, neguinho? Qual é, neguinho? Qual é? Os cariocas que falam assim, mano. Qual é? Os cariocas que falam, qual é, neguinho? Qual é, neguinho? É. Aquele speak. Aquele speak. Qual que é a fita, mano? KLJ. KLJ. Um dos maiores DJs. O Kleber. Já vivo. Mano, você já viu ele tocando naquelas baladas? Já, 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 já. Que você vai tocar um monte de track. Tinha um vídeo maravilhoso aqui no YouTube, que era o KLJ, acho que 40 minutos de KLJ. Tava dando um trampo e alguém gravou, tá ligado? Do caralho, mano. Não, e ele começa a trocar, tipo, ele sai da ponte pra cá pro, sei lá, Kendrick Lamar. Não, não, então esses aí eu não curto tanto não, sabia? Mano, mas é foda. Eu curto mais ele na playlist, que é só, tá tocando uma música, termina uma música, ele já joga outra. Não, mas é foda. Curto mais esse. É foda a troca que às vezes o bagulho tá... Aí... E você vê ele fazendo. Eu sei lá, eu já não tenho tanta essa brisa não, mano. Hoje, porque ele tava tipo o Chris e Chris, mano. Tá ligado? O Chris tá no... Eu já gosto do KLJ tocando uns Black dos anos 70, velho. Não, porque hoje... Eu já gosto mais disso. Hoje às vezes você vai ver o DJ e ele tá mais animando, ele troca a música e começa a dançar, fazer uma animaçãozinha. Só falta puxar umas bolinhas assim. Ele tava mesmo naquela bagulha do Chris e Chris, um fone de um lado, as picape e tudo mais, mano. Achei foda, de verdade. Diria muito nesse momento. KLJ é foda. E aí o KLJ foi num podcast que, particularmente, foi a primeira vez que eu vi. Suco Podcast. Suco Podcast. Não conheci esse podcast. KLJ que deixou famoso, eu acho. Foi ele a filha... Mano, eu já segui essa mina. Não, a mina é desenrolada pra caralho. Eu já segui a filha dele. E aí um dia eu descobri que ela era a filha dele por causa que eles gravaram um vídeo que era tipo assim, músicas que meu pai escutou por minha causa e eu escuto por causa dele. Tipo um vídeo nesse naipo, tá ligado? E aí eles começam a mostrar e foi que eu vi que ela era a filha dele, eu não sabia que ela era a filha dele. E aí, ó, é esse podcast aqui. Ó, nesse podcast ele fala muita coisa, mano, muita ideia da hora. Só que uma das ideias é o porquê que ele não vai nos podcasts mais famosos, tipo o PodPá, o Inteligência e o Flow. E outra ideia, ele fala ideia de pá. Ele fala, mano, ele fala várias ideias da hora, mas não fala... Que pra mim essa é a melhor parte. Você chegou aqui por causa que a gente, provavelmente o Kaique colocou, porquê que o KLJ não vai no PodPá, que é pra te pescar. Nós pescamos, essa é a minhoca. Essa é a minhoca. Essa é a minhoca, agora que você tá preso, você é o peixe, você mordeu a isca, igual o Lula pescou o robalo, você tá igual aqui, ó. E aí você vai ver um bagulho da hora que o KLJ vai falar. Primeiro vamos nessa parte aqui, que ele fala do PodPá. Mas aí ele fala também de Globo, fala de todo mundo. É que o Kaique provavelmente vai usar a cara do Igão fazendo assim, sempre quis você aqui, sempre quis você. Desculpa, Jay. É, desculpa, KLJ. E tipo assim, pô, eu fiquei muito feliz porque eu também depois estudando, né, pra poder chegar aqui e trocar essa ideia. Aí já quebrou. Aí já quebrou os caras. Foi uma indireta isso aí, hein. Não, mentira, o cara só falou de boa. Porque eu também não estudo ninguém não, mano. Você foi em vários projetos que eu não conhecia. Ou seja, não são projetos grandes, não são, muitas vezes, televisão, são podcasts menores. E nos maiores, os maiores você não foi. Não tem graça. E numa inteligência limitada, num PodPá, num Flow, você não tá lá. Por que será, hein? Porque você fala a real na cara deles, é isso. Eu não me identifico. Então, fico feliz que você esteja aqui. Não é questão de ser melhor do que ninguém. Não é questão de um projeto ser melhor do que o outro. Mas eu quero agradecer. É isso, entendeu? Você escreve um excelente podcast com esse aqui, ó. O nome do podcast é Gringos Podcast. Eles gravam, se eu não me engano, é dentro da galeria do rock. Tá ligado? Na parte de baixo lá, né? Onde tem o pessoal do rap e tal. E tem esse podcast de 4 horas com o KLJ. espetacular. Do caralho. Do caralho mesmo. Esse podcast... Dois anos atrás eu ouvi esse podcast aqui. Muito louco, muito louco. Gringos Podcast, mano. Indico demais que vocês assinem esse canal aqui. Que esse canal é excelente. Tem esse aqui que ele foi também, ó. O porquê que você... Volta lá. Ele continua falando lá? Não, ali ele para. Tá ligado? Aqui ele parou, que aqui o cara só tá agradecendo ele ter vindo e tal. O porquê que o senhor acha que ele mandou essa? Porquê que ele não vai nos outros podcasts? É, nem o mesmo na Globo também. Mano, vou explicar uma parada pra vocês. Tá ligado? Sabe qual podcast mais da hora que eu já fui até hoje? Tá assim, no meu top 1 de podcasts que eu já fui? O do Ferréis. Porque no podcast do Ferréis eu me identifiquei. Ih, geral vai falar que o senhor tá de melancia agora. É, pronto. Agora eu sou Lula. Isso aqui é um passo pra ler Rouanet. Admitir que foi no Ferréis e foi bom. Ontem o senhor mandou verdejando lá. Mano, porque o podcast do Ferréis... É difícil explicar isso, mano. Mas o podcast do Ferréis tinha um outro cara do lado, do outro lado da mesa, que se parece comigo. Que fala como eu, que pensa como eu e ele... É, esteticamente... Tá ligado? Não, eu tô dizendo esteticamente também. Se parece comigo esteticamente. Porque o Ferréis, mano, ele pode ficar milionário e vai estar escrito na testa dele, pobre. Ele vai morrer escrito pobre aqui na testa dele. Igual eu, mano. Então, tipo assim, a gente entende um ao outro. A gente conhece um ao outro sem se conhecer. A gente curte o trabalho um do outro. Então foi um podcast do caralho. Porque eu não me senti num podcast. Eu me senti trocando ideia, mano. Depois a gente saiu. Foi comer um bagulho ali perto da... A quebrada onde o Ferréis tá. Zona Sul. Do outro lado de São Paulo. E parecia que eu tava na Tiradentes. Parecia que eu tava na Castro Alves. Então, tipo assim, eu me senti bem. Eu me senti bem. Eu me senti feliz. Tá ligado? Eu tava muito feliz estando ali. Teve um outro podcast que eu fui também. Que todo mundo sabe qual é. Eu não gosto de ficar falando mal ou dando nome. Quando eu falo mal, eu dou uma letra. Mas não dou o nome, tá ligado? Eu fui num outro podcast também que eu jurava que seria a mesma sensação de eu estar no Ferréis. E foi uma bosta. Foi uma bosta por quê? Porque eram pessoas com quem eu me parecia. Pessoas que se pareciam comigo. Pessoas que tinham um tipo de vivência que nem o meu. Pessoas que conhecem os mesmos problemas e alegrias como eu. Mas resolveram ficar se concentrando nos branquelo rico. Lula e Bolsonaro. Dessa porra de país. Ao invés de ficar... Você vê como é as coisas? Eu fui no do Ferréis e a gente não falou uma vez sobre Lula e Bolsonaro. Mas foi um puta podcast da hora. Se ele me chamar de novo, eu vou sem pensar. Porque foi uma troca de ideia da hora. Foi uma troca de experiência da hora. Eu considero o melhor podcast que eu já fui. Então eu entendo o KLJ. Quando você assistir o KLJ no Gringos, você vai entender por que ele não foi nos outros podcasts. Porque se ele fosse, ele iria de um jeito comercial. Ele iria de um jeito do tipo assim. Ah, eu vou lá, conto minha história e tal. Mas o que o KLJ entendeu? Que o podcast é um lugar pra você trocar ideia de boa e tal. E você tem que se identificar com o cara que tá sentado do outro lado, irmão. Se você não se identificar, se você não se identificar com a ideia e tal do outro lado, tem que ter conversas que sejam uma troca. Seja você falando, seja o outro falando. É esse do Gringos. Por isso que eu falo pra vocês, irmão. É quatro horas do caralho. Puta podcast bom esse Gringos, tá ligado? Não só do KLJ, óbvio. Eles levaram outros caras também que foi do caralho também. É um podcast que eu indico muito. Pra galera que gosta de rap, é muito legal. Eu acho que foi isso, mano, que aconteceu. E eu acho também que o dia tem uma opinião muito forte, né? Isso. E também, tipo assim, talvez... Dificilmente... Que eu achei que o Ice Blue seria assim. Que eu achei que o Ice Blue seria mais, entendeu? E ele foi bastante bacana cadeira lá. Quando ele foi, eu achei que seria bem mais. Entendeu? Tem uma outra parte desse podcast aqui que ele foi. Que essa, pra mim, é a parte mais legal mesmo, tá ligado? É essa parte aqui em que ele tá falando de filhos. Entendeu? Deixa eu voltar um pouco aqui, que se eu não me engano é com 30 minutos aqui. O rapaz faz a pergunta pra ele aqui, ó. Se liga, ó. São amigos e ele é amigo com todas as mulheres que ele já teve e os filhos adoram ele. E eu falei, caramba, que coisa. Como é que você enxerga esse cenário? Pra você também é super normal? Ou já chegou em algum momento que você pegou e falou, pô, será que eu... Você se duvidou, assim, pegou e falou, pô, será que eu tô fazendo alguma coisa errado? Como é que é essa cabeça? Como é que é essa cabeça? Então, é... É... Tentar resumir, tentar ser mais objetivo. Isso é muito pessoal. Cada um vê de um jeito. Tem pessoas que casam, tem filhos. Aí arrumam outra pessoa, casa e ignora a outra família. Eu acho que é família o nome, né? Você constrói uma família com uma pessoa. No caso, eu, homem, construí uma família com uma mulher, com a mãe dela. Eu tive filho com outra mulher, também construí uma família com essa outra mulher. Eu não posso ignorar isso. Entendeu? É meu sangue que tá lá. O filho que eu tive com a mãe dela é metade sangue da mãe e metade meu. Sem contar o DNA que vem das outras gerações. Mas, a grosso modo, é meu sangue que tá lá. Eu não posso fazer vista grossa com isso. Pois é, né? O próprio universo conspira contra você se você virar as costas pra isso. Vocês já ouviram eu falar isso aqui. Falou, filho é pra sempre. Tá ligado? Filho não tem boa. Não existe eu fazer, eu fiz um filho e depois já era, tá ligado? Então, vejo, vejo. Estou vendo, desde quando eu me tornar pai, homens que foram pais e ignoraram os filhos pra ficar com outra mulher e serem totalmente infelizes. E o filho ou a filha não crescer direito, crescer perdido no mundo. Entendeu? Você sente que o pai paga o preço por isso? Claro que paga. Imagina! Sangue não é água, mano. Sangue é sangue, não é água. Você não pode ignorar isso. Entendeu? Então, é muito particular. Porque se você pergunta pra um outro homem, talvez ele não tenha esse mesmo olhar que eu. Então, as pessoas ficam... Homens, principalmente homens fazem isso, né? Eles fazem filho com uma mulher sem identificação, só pelo sexo, sem nenhuma outra identidade. E arrumam outra mulher, assumem filhos que a outra mulher já tem, por exemplo. E ignoram o outro ou a outra, que é o sangue dele. Esses caras não vão pra frente, são infelizes, morrem cedo, estão sempre doentes. Não prosperam. São explorados. Não prosperam. É o axé, né? Perde o axé. Eu chamo de karma. Eu penso que grande parte do axé que eu tenho, de estar vivo, de estar bem, de ser próspero, de ter um nome forte, foi porque sim, eu não abandonei os filhos e nem as mães. Mesmo você estando junto ou não, você tem que ter uma boa relação. Você foi pra cama com a pessoa, mano. O pessoal gerou uma vida... Gerou uma vida com o seu DNA. Você não pode virar as costas pra isso. Não é só você que tá ali na relação. Eu tenho certeza que esse pai aí, esse que tem filho que tá na Itália e em outro país, ele é um cara bem sucedido. Sabe por quê? Que ele cuida dos filhos. Ele não ignora isso. E o universo conspira a favor ou contra você. Entendeu? Eu acredito nisso, né, cara? Eu também. Eu só não concordo muito com a parte do fique amigo da sua ex. Tá ligado? Eu concordo com a parte... Eu concordo, tem que ser assim, mano. Ela lá e você cá. Tá ligado? E você aqui, ela lá e pá. Mas os filhos, mano, você é louco. Filho é... Filho não tem essa não, filho. A energia tá rodando aí. Então, eu penso assim. Não abandone os filhos. Você estando com a mãe ou não. E você tem que ter uma boa relação, sim, com a mãe deles. Estando com ela ou não. Estando com elas ou não. Pra mim é uma boa relação. Ela lá e eu cá e, mano, cada um guarda suas facas, velho. Entendeu? A melhor relação pra mim é essa. A produção sua, cara. Você é louco. Mas o que ele quer dizer... Mano, eu tô zoando assim, mas o que ele quer dizer com boa relação é o seguinte. Por exemplo, ó. Eu e a mãe do Kaique. Se o Kaique fosse pequeno, ela falasse assim, ó. O Kaique tá no hospital, eu preciso de você aqui agora. É pum. Mas o Jay falou uma parada, mano. É sair e fazer. O que ela... Não é tipo assim, ó. Nós estamos bem, vamos no cinema. Tá ligado? É tipo... É... O Jay falou uma parada, mano. Que poucos caras entram pra falar, tá ligado? Tipo, só caras igual o senhor que não liga porque tá falando. Tem opinião forte, tá ligado? Mas se você ver mesmo nos podcasts, poucos caras falam. E aí você vai ver os bagulho da Red agora. Aí os caras defendem... Ah, mas aí é o público que você tá trocando ideia. Não, eu tô falando. É. Pega a visão. Você... Poucos caras falam. E até mesmo os caras que estão ali falando da saúde do homem, né? Os caras da Red que estão falando da saúde do homem. Esses caras também não falam. Porque hoje tá tendo o movimento que é... Ah, vamos defender, tipo, o movimento feminista. Vamos defender a mulher, mas defende a mulher até quando tá errada. É. E o movimento dos Red Pio é... Vamos defender os homens. A única que eu vejo falar disso é a selva. Exatamente. As outras faz tudo vista grossa. Vista grossa. A única que fala é a selva. E tá acontecendo isso no movimento da Red também. Os caras vão defender os homens, mas defendem os homens até quando tá errado. É. Então eu falo, mano, tá acabando aquele negócio... Bom senso. O bom senso. O bom senso. Ah, o cara racional tá acabando, porque ou o cara defende ele a cegas, ou não. Ali tá errado. É que nem eu sempre falo assim, mano. Eu defendo o seguinte, irmão. Encapa o palhaço, tá ligado? Encapa o palhaço e já era, mano. Mano, mas hoje... Exceção de... Fui falando em relação a filho. Hoje, hoje tá tendo um monte de criança, mais do que antes, hein? Antes já tinha, mas hoje tá tendo muita criança que não tem educação nenhuma. Educação zero. Antigamente tinha uma que pelo menos pensava. Eu acho que é a criança largada essa daí, mano. Só que tá... Antigamente a criança mal educada era sempre a largada, sabia? Era sempre a criança largada. Só que ela pensava às vezes com quem que ela levava a uma. Hoje, tá levando com qualquer uma. Hoje a criança não tá pensando. E eu coloco a culpa na educação. É. Porque vem de casa, mano. A criança não nasceu desse jeito. Ela deu... O pai foi dando brecha, o pai foi dando brecha. Igual o senhor fala da Alana. É. A Alana já tentou desafiar o senhor quantas vezes? A Alana umas três vezes e eu já botei ela no lugar dela, mano. E se o senhor falar assim, abaixar, saca? Porque hoje o pai tá abaixando a cabeça. É. É igual o que a gente tava conversando antes numa resenha. Que eu falei assim, Alana, bota uma blusa ali e vamos ali comigo. Ai, pai, eu não quero ir. Eu falei, Alana, eu não tô te pedindo. Eu estou mandando. Se o senhor falar assim, ah, Alana, então tá bom, fica aí. Se o senhor ficasse assim, Alana, você prefere ir comigo no Ibirapuera ou não? E ela ainda falou, ela falou, vamos no Ibirapuera. Eu falei, não, você quer filha do Rodrigo Faro pra ficar andando no Ibirapuera? Não, você vai andar no Bom Retiro. Eu falei, Alana, junto com os Noia. Mas é, mano, é louco esse bagulho. É louco. Hoje você vê, mano, criança, sei lá, tá no mercado, tá em qualquer lugar, tá pulando, tá bagunçando os negócios. Dani, esconda ele. O pai e a mãe, por favor, para. Falando baixinho. Negociando com o criança. Negociando. Se eu falasse pra Alana assim, ó, se eu falasse pra Alana nesse rolê, falasse assim, não, quer saber, Alana, fica em casa, você não quer ir, tudo bem, o papai te respeita. Certo? Eu catei a menina e falei assim, Alana, vamos comigo. Vamos e, ah, não quero... Alana, vamos comigo e fica na moral. Chegamos no bagulho, mano, a menina se divertiu tanto que na hora que eu quis ir embora, ela ficou querendo ficar mais. Sabe por quê? Porque criança é criança, irmão. Por isso que quando eu falei ontem no resenha, eu falei assim, mano, eu pensei em chamar o Jamal, o Jamal, aí eu falei assim, mano, o Jamal já dá um trampo, o Jamal tá estudando, o Jamal já dá um trampo, já tem 15 anos na cabeça, daqui a pouco tá fazendo 16 anos. Irmão, a partir do momento que você tá dando um trampo, que você tá entendendo como que funciona a responsabilidade fora da sua casa, não dá pra eu tratar o Jamal como eu trato a Alana. Entendeu? Então se o Jamal quiser ir andar de skate comigo, eu tô saindo pra andar de skate, ele fala, pai, posso ir com o senhor? Bora. Mas eu não tô mais na pegada de ir lá e falar assim, Jamal, pega suas coisas e vamos ali comigo. Não. Essa pegada hoje é com a Alana, da mesma forma que o videogame. Eu ensinei o Jamal. O Jamal não aprendeu a jogar videogame nas ruas. Eu ensinei o Jamal a jogar videogame. Eu fiz o Jamal pegar gosto. Aprendeu nas ruas a jogar videogame. Eu fiz o Jamal pegar gosto pelo videogame. Então se ele escolhe passar o sábado dele jogando videogame, eu apoio. Porque eu passo, né? Eu passo. É exato. Por isso que quando a Cleide achava ruim, a Cleide achava ruim no começo. Não, ele precisa tomar um só, ele precisa disso. Eu falei, Cleide, na moral, eu dou o maior apoio. Porque é o que eu queria fazer. Eu vou andar a fazer meu cardio no Ipiranga porque o médico disse, ou faz ou morre. Porque por mim, eu também estava aqui das seis da manhã que eu acordo, às dez horas da noite jogando videogame. E estava muito bem com isso. De noite eu transava e eu não queria mais nada da vida. Começava a jogar videogame, parava para comer, voltava a jogar videogame, parava para comer de novo. De noite eu transava e dormia. É o meu sonho. Mano, às vezes eu sou assim com série. E às vezes eu estou assistindo série e minha menina me manda mensagem. É tipo, ela manda mensagem uma hora da tarde. Ah, está fazendo o quê? Eu falei, não, estou vendo uma série comendo. Ela manda cinco da tarde. Ela, está fazendo o quê? Eu falei, estou assistindo a série ainda. É. Ela, você passou esse tempo e você não fez nada. E eu falei, mano, eu só queria. Não, só queria assistir a série. Só queria assistir a série. É. Não queria fazer mais nada. Você entendeu? Então, tipo assim, o Jamal já está com 15 e está dando um trampo. Ele já entende outras respostas. Eu não posso chegar nele e falar assim, mano, pega os seus bagulhos aí e vamos comigo ali. Não, mano. Eu falo para a Lana. Tá ligado? Eu falo para a Lana. Uma coisa era que nem, o Jamal não fazia musculação porque ele queria fazer, né? Não, Kaique? Sim. Eu vivo falando isso. O Jamal faz musculação porque eu estou mandando. Eu estou mandando por quê? Porque eu sabia que ia chegar uma hora em que ele ia ter que dar um trampo e não ia mais fazer musculação. Eu cobro dele entrar numa academia? Não. Não. Se ele quiser entrar numa academia, ele entra. Se ele quiser ficar magro, ele enchei de grilo. Se ele quiser ficar magro que nem um grilo, fica. O problema é seu. Você já está trampando. Mas no primeiro fora, eu não ia me falar, pai, vamos malhar. Não, vamos treinar, pai. Então você fica afacidando em você, nego. Eu estou... Olha como eu estou. 45 anos. E olha como eu estou. Você está aí com 15. Parece que vai sumir daqui a pouco. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva aí no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau.